Olá todo mundo, eu sou a Isa e esse é o segundo vídeo da minha série Meus Jogos Favoritos. Hoje nós vamos falar sobre Draw Something, Falar e Jogar, né? Esse eu tenho que admitir que faz um tempão que eu não entro aqui, tá? Na verdade eu entrei esses dias só pra ver como é que tava, sendo que tem... Olha! Meu perfil! Maior sequência de contação de palavras, 67% de adivinhações, jogando desde novembro de 2015. Mas assim, ó, tem partidas de... Não quero ver o perfil do meu amigo. Tem partidas de 630 dias atrás. E de um dia atrás foi uma das pessoas que eu joguei, né? Pra poder jogar agora. Então assim, é um Gartig, não sei se vocês conhecem Gartig, só que é um Gartig X1, assim. Eu contra você, a gente... Não contra, né? É tipo um... É tipo um Sonic Pop, assim, né? Mais ou menos. Não é bem contra. Mas você tem que desenhar o que aparece, você manda pra pessoa, a pessoa tenta adivinhar e daí ela manda pra você, pra você adivinhar. Então assim, vou iniciar uma partida aqui. Eu já tenho várias cores, porque eu jogava bastante. Não tenho muito o que explicar pra vocês, mas com as moedas você consegue comprar as cores. Então vou iniciar um jogo aqui e eu tenho que escolher uma palavra pra desenhar. Então eu tenho a palavra bardo, pandeiro e caíro. E cada uma vale algumas moedas, que são as fáceis, médias e difíceis. Também tem um evento aqui que é o Parque Mágico, que eu posso escolher uma dessas palavras pra desenhar, que no caso eu acho mais fácil, né? Eu vou desenhar uma piscina, porque eu acho que eu consigo desenhar isso melhor, né? Eu tenho aqui as cores certas. Então você desenha... E você pode mudar até a grossura do seu lápis, né? No caso, eu vou desenhar uma escadinha. Eu sou péssima desenhando, tá? Enviei meu desenho. Aí eu posso ver a pessoa tentando adivinhar um desenho que eu já mandei pra ela. No caso eu mandei esse desenho horroroso, que parece chapéu de cowboy. A pessoa tentou escrever chapéu, né? Ai, nossa, eu não saí desenhar uma cartola. Ai, a pessoa conseguiu acertar. Maravilhosa. Aí eu recebo várias moedas e agora eu vou tentar adivinhar o desenho dela. Ai, não pode escrever, gente. Não, não. Não pode escrever. Chato. Muito chato. Não gostei, amiga. Sem graça. Ai, não gostei dessa que escreveu, né? Vamos escrever de novo. Vamos desenhar de novo aqui? Socar. Socar. Vou escrever socar. Então vamos fazer... Vamos fazer duas carinhas e vamos fazer uma luva de boxe. Como vocês podem ver, como os seres vão muito bem. Também não enxergo a boca toda, mas é muito difícil. E vamos fazer um sangue escorrendo da boca do cara aqui. Socar. Aí tem uma luva de boxe bem grande. Acho que dá pra entender, né? Vamos lá. Vamos tentar adivinhar esse desenho que a pessoa mandou. Ah, não. É minha vez de desenhar. Acido. Tá, capacete. Vamos desenhar capacete. Gente, eu sou péssima desenhando. Vamos desenhar aqui um capacete roxo pra ela ficar bem, né? Opa, ficou um pouco grande. E agora uma seta vermelha apontando pra ela saber que é isso que eu quero que ela... Gente, o que é isso? Por que que saiu tão grande assim, hein? Que que é isso? Tá entendível, né? Basicamente é isso que a gente pode fazer no jogo. Eu acho bem legal, na verdade. Quero saber onde que tá o que eu posso comprar com as minhas... Aqui, lógico. Aqui minhas cores. Se ganhar um pack de cores, você não ganhar uma cor só. Eu tenho alguns packs aqui, mas tem muito mais agora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O nome do jogo é Draw Something. Eu jogo esse, que é o clássico. Tem o 2. Tem várias coisas agora, na verdade. Assim como o Song Pop. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever. E dar uma olhada nos links aqui na descrição. Como a minha lojinha de hoje. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho